Olá, tudo bem? Olha, eu estou ótima, graças a Deus. Estamos aqui voltando à rotina. Espero que você também esteja bem, com a graça de Deus. Seja bem-vindo. Meus amores, hoje eu vou apresentar para vocês um vídeo do nosso desafio lá no WhatsApp, tá? É um desafio criativo. Olha, vocês estão aí no meio da minha bagunça aí, né? Porque eu ainda não arrumei, ainda não organizei essas bagunçadas que estão aí atrás. Então, olha só. Mas vou organizar, aos pouquinhos eu estou organizando. Então, meus amores, hoje eu vou trazer para vocês o vídeo, o primeiro vídeo do desafio criativo, que eu já estou devendo lá no meu grupo do WhatsApp, tá? Que as meninas fizeram peças maravilhosas, mas devido aos problemas que aconteceu, eu não consegui postar, eu não consegui finalizar lá. Então, estou colocando em ordem a casa aí. Esse aqui é mais um projeto aí para vocês. Olha só, esse desafio criativo consistiu em 30 dias. Eu dei um square, né? Eu não tenho ele aqui agora, né? Mas eu dei um square para as meninas fazerem uma peça. Poderia ser, com um square, ela transformar, usar criatividade, usar ela em uma peça, tá? Então, elas fizeram peças lindas, maravilhosas. Esse que desafio teve prêmio, né? Que eu ainda vou finalizar lá e dar o prêmio para as meninas, que vai ter uma uma votação no grupo para saber qual é a peça mais bonita, mais criativa, tá? Vai ter em primeiro, segundo e terceiro lugar lá para o nosso desafio, tá bom? E nós, assim, as meninas me surpreenderam, fizeram peças maravilhosas, muito bonita mesmo, assim, eu sabia da capacidade delas, né? Dessas que fizeram, as que não fizeram por algum motivo, eu também sei a capacidade delas, mas é cada coisa mais bonita que a outra que fica até difícil de decidir, ainda bem que essa posição de decisão não está nas minhas mãos, tá? Vai lá no grupo, lá as meninas vão participar e vão fazer a votação. Mas eu vim trazer para vocês essas peças, vou deixar na descrição do vídeo o link do square para você também, ou se inspirar em alguma peça que ela fez e replicar, ou criar sua própria peça, usar a criatividade de um pedacinho de crochê, você transforma numa peça linda, viu? Foram todas maravilhosas, quero dar um beijo aí no coração das meninas, me desculpar mais uma vez, né? Já me desculpei lá no grupo, agora eu tô me desculpando aqui publicamente, porque não foi algo que eu quis, mas infelizmente aconteceu, os probleminhas eu não consegui finalizar o desafio, não consegui postar e tá essa bagunça que eu estou organizando agora, tá bom? Então, vou deixar as peças para vocês verem, o link vai estar na descrição do square, aí você pode fazer o que você quiser, tá bom? Deixa nos comentários comentários qual a peça que você mais gostou, tá certo? Deixa aí nos comentários. Ah, gostei de todas, ah, gostei de tal, ah, gostei da outra, ah, gostei da amarela, ah, gostei da azul, não importa, tá bom? Eu só quero a sua participação aí no nosso desafio criativo, no nosso vídeo do desafio criativo. Talvez ainda vai ter outros desafios criativos, esse foi o primeiro do nosso grupo lá no WhatsApp, tá? Mas talvez tenha mais desafios criativos aí, tá bom? Deixa só eu me organizar. E se você tá aí do outro lado, quer participar do nosso grupo de crochê lá no WhatsApp, é só enviar um e-mail pra mim, Leila Matos Crochê, vou deixar aí na tela, arroba gmail.com, tá? Leila Matos Crochê é arroba gmail.com, como está aí na tela, envia pra mim contendo o número do seu telefone, o seu nome completo e a cidade de onde você está, tá? Porque aí eu vou lá adicionar você no nosso grupo do WhatsApp e fala um pouquinho também da sua história com o crochê, tá certo? Ah, Leila, eu faço crochê desde tal tempo, ah, eu aprendi com a minha avó, aprendi com a minha tia, aprendi sozinha, aprendi pelo YouTube, aprendi com você, tá bom? Deixa lá no e-mail lá que eu vou amar receber o seu e-mail também e eu te adiciono lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Nosso grupo do WhatsApp tem desafios mensais, né? Até devendo desafio porque conforme eu tava doente, sem força pra nada, não coloquei o desafio lá, tá bom? Tem o desafio mensal, tem esse criativo que nós, esse é o primeiro, pretendo trazer outros criativos também e as meninas não interagem com a outra, se tem alguma dúvida, tem outras youtubers também, tá bom? Vocês vão conhecer outras videoaulas também lá, é legal, o grupo já faz algum tempo que eu tenho esse grupo e é um grupo super bacana de meninas maravilhosas, tá bom? Então, ó meus amores, agora quero que vocês curtam mais foco das nossas artesãs, digam pra mim qual que é o seu preferido, qual a sua peça preferida, tá? Deixa o like pra fortalecer aqui o canal e também inaltecer as nossas artesãs também, tá bom? Que eu acho que vocês gostaram do vídeo aqui também. Um beijo no coração, Deus também vai gostar, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal